Olá, que Deus abençoe você. Eu sou o Rodrigo Iane e mais uma vez estaremos aqui para fazer a oração mais poderosa do universo. Essa oração tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Muitas pessoas têm recebido essa oração e através dela têm recuperado o seu coração, a sua alma, a sua autoestima, têm recuperado a saúde, portas estão se abrindo. E eu sei que se você fizer essa oração mais poderosa do universo comigo, Deus também estará abençoando a sua vida. Mas antes de fazer a oração, eu gostaria que você que está acompanhando o vídeo hoje pela primeira vez, que você se inscreva em nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito em nosso canal e que você ative o sininho para as notificações e que você sempre deixe o seu like para que então o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância para abençoar a vida de outras pessoas. E é muito importante que você também compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, talvez um grupo de WhatsApp, talvez vizinhos, familiares ou até desconhecidos, que você seja a boca de Deus para que ele abençoe muito a sua vida, tá bom? Bom, eu coloquei aqui, ao invés de reclamar da situação que você está vivendo, procure ser grato por algo positivo que tenha acontecido, esperando mudanças na sua vida. Um dos maiores problemas das pessoas é a murmuração. Um dos maiores problemas do povo de Israel no passado era justamente a murmuração. O povo vivia reclamando. Eles nunca estavam satisfeitos com o que Deus fazia acontecer na vida deles. Eles não tinham gratidão pelas vezes que Deus escutou a oração deles, pelas vezes que Deus operou na vida deles, pelas vezes que Deus trouxe a provisão, a providência, deu o livramento. Pelo contrário, eles só olhavam para aquilo que ainda não havia acontecido. E por conta disso, o que era para demorar 40 dias, terminou demorando 40 anos. Eu gostaria que você observasse a sua vida. Eu gostaria que você agora parasse um pouco e refletisse sobre a sua vida. Por que será que as bênçãos estão demorando tanto para chegar? Por que será que a resposta está demorando tanto para vir sobre a tua vida, sobre você? Talvez já era para que você estivesse vivendo uma nova temporada, um novo tempo. Mas isso não aconteceu ainda por conta da murmuração, da reclamação. Isso agride os ouvidos do nosso Deus. Ao invés de você focar naquilo que ainda não aconteceu, foque naquilo que já aconteceu. Foque naquilo que Deus já te deu. Tenha gratidão. Agradeça a Ele pelas pequenas coisas que Ele fez acontecer na sua vida. Por aquilo que Ele já acrescentou. E aquilo que ainda não veio. E aquilo que ainda não aconteceu. Certamente virá. Você pode até falar com Deus. Senhor, eu sou grato por essa bênção que eu estou esperando receber do Senhor nos próximos dias. Pois eu sei que como o Senhor, numa determinada oportunidade, já operou na minha vida, o Senhor continuará operando. Se você procede desse jeito, dessa forma, você verá Deus agindo na tua vida de maneira extraordinária. Não bloqueie o processo. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Não seja pedra de tropeço para que Deus não faça na sua vida aquilo que Ele gostaria de fazer. Mais que você, o interessado é Deus. Mais que você, quem tem o interesse é Deus de ver a sua vida restaurada, mudada e abençoada. Então, por favor, elimine toda a negatividade do seu vocabulário, dos seus pensamentos. E se mantenha focada, se mantenha firme, seja grata. Agradeça. E coisas poderosas Deus estará fazendo acontecer na sua vida. Amém? Quero orar pela tua vida, quero pedir a Deus por você, quero pedir a Deus que te dê equilíbrio. Equilíbrio para que você consiga se manter de pé e não se desvie da rota que você precisa percorrer. Coloque o teu nome aqui agora nos comentários, tá bom? Escreve aqui o teu nome. Coloque o nome de alguém também, de um familiar teu, de um amigo teu, que esteja precisando de ajuda, que esteja precisando de oração. Coloque o teu nome, coloque o nome dele, coloque um pedido de oração. Nós vamos pedir a Deus na oração mais poderosa do universo e Deus vai mover as mãos dele. O milagre vai acontecer. E se você está acompanhando o nosso vídeo hoje pela primeira vez, se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal, que você ative as notificações para que você receba, né, todas as vezes que fizermos a oração, o nosso vídeo e que você deixe sempre o seu like. É muito importante que você compartilhe com pelo menos cinco pessoas esse vídeo. Você compartilhando a bênção, você recebe a bênção. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Seja a boca de Deus, deixa Deus usar a tua vida e coisas poderosas estarão acontecendo, tá bom? Vamos orar? É momento da oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles, Deus, que estão vivendo um mau momento, que estão passando uma temporada difícil. Eu oro por aqueles, Deus, que não sabem o que fazer diante dessa luta, diante dessa diversidade, dessa dificuldade. Tem pessoas sofrendo, Deus, com dores terríveis, enfermidades, pessoas que estão endividadas, não sabem como fazer, como pagarão as suas dívidas, pessoas que estão sem trabalho, precisam dar de comer aos seus filhos, casamento destruído, filhos perdidos, Deus. O que mais tem são pessoas sofrendo, mas nós cremos no teu agir. E sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é bom. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. Então, Deus, age poderosamente na vida daqueles que oram conosco. Estende as tuas mãos, faça alguma coisa poderosa, positiva acontecer. Deus, muda a sorte, muda a história, muda a vida daqueles que oram conosco agora. Não permita que eles continuem no sofrimento, na dor. Não, Deus, não permita. Pelo contrário, faça uma reviravolta em nome de Jesus. Amém. Se você recebe a bênção, coloque amém agora nos comentários, ligando a sua fé com a minha, pois Deus, Ele já está trabalhando para que dias melhores venham para você e também para toda a sua família. Coloque amém com muita fé no seu coração. E não se esqueça, não murmure, não reclame. Lembre de algo bom que Deus tenha feito acontecer na sua vida. Seja grato pelo que Ele fez. E aquilo que ainda não aconteceu, nos próximos dias estará acontecendo. E você terá motivos de sobra para comemorar a sua bênção, a sua vitória. Tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa bênção, essa oração mais poderosa do universo com pelo menos cinco pessoas. A bênção chega desse jeito. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Você manda para cinco, Deus te manda cinco bênçãos. Você manda para dez, Deus te manda dez bênçãos. Vinte bênçãos, trinta bênçãos. Nós sempre recebemos de Deus, muito além daquilo que plantamos para Ele. Tá bom? Que Deus abençoe você, que os céus trabalhem em seu favor e que coisas boas, poderosas e positivas continuem acontecendo na sua vida e na sua família também. Fique na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.